Pararara, estamos de volta Bola Marcelo, do bico estamos lá Marcelo Abração, menino, perotão, estamos juntos Botafogo e Grêmio agora, o bicho vai pegar Olha o Breno, o Breno que jogou no São Paulo Agora foi emprestado para o Glorioso Botafogo teve que improvisar um time, quem está no Botafogo é o João Leite, pai do Elton Está jogando o gol do Bota Olha o Cavani, Maldini, Paolo Maldini Italiano, Cruyff, não foi bem Cavani, olha o gol, o Botafogo vai fazer, não faz Ah, cara, caiu na rede E com o dedo da rede, Guto Ele se jogou na rede, mas a bola não entrou Lá vai o time, olha o Ronaldão aí Gomes Goleiro Gomes, está de camisa cor-de-rosa Cruyff Olha o Vidal, Vidal na ponta esquerda, bateu o João Leite Foi muito bem Baldivieso, jogando pelo Botafogo Osvaldo Olha o Baldivieso, o Boliviano, bateu Quase o Baldivieso faz o gol Chegador boliviano que jogou na Copa de 94 A única Copa do Mundo que a Bolívia participou Seleção Boliviana de Evo Morales Gervin, Sanches e Carlos Truco Seleção da Bolívia Meu Deus Olha o Ronaldão Eu acho que vai acabar dos pênaltis isso aí Maldini Opa Vai partir, Murga? Murga, obrigado por ter vindo, meu amigo Valeu, deixa a camisa onde? Deixa com o Chapolin, pode deixar com ele Murga, obrigado por ter vindo, cara Borlan, vai ficar ou vai partir? Não, vou com ele Borlan, obrigado por ter vindo, cara Tamo junto Tamo junto, Borlan Tranquilo, hoje não teve jogo do Flamengo Ô, não Quando não tiver, pode vir mais vezes Beleza, Borlan? Tranquilo A galera gosta de você Olha o Guto Goffi aqui Barão vermelho Maneiro, hein? Vem te ver, Gabriel Oi, não, não Vem ver você Vem ver você jogar, pô Eu trouxe Ele veio aqui pra ver você com a camisa 10 de Flamengo Não, vem ver você narrando Mas você ficou bonitão com a camisa, pô Ficou bonitão com a camisa 10 É Doval É Doval também Mas esse é o Forlan Forlan é artilheiro Forlan, obrigado por ter vindo, hein? Marcelo Tamo junto Tamo junto Tamo junto Garotão Valeu, cara Olha aí, o Botafogo vai Será que o Botafogo vai desencantar? Ah, Botafogo O Gomes tá defendendo Eu acho que Afinal é São Paulo e Botafogo São Paulo Ou Grêmio São Paulo e Grêmio São Paulo e Botafogo Lá vai o time do... Olha que chapéu 10, hein? Olha aí Balde Viesso 10, hein? Vou contabilizar, hein? Felipe Luiz Tá de vista pro Botafogo Em Balde Viesso Cavani Vai Cavani Ó o Cavani O Cavani bateu Quase ele fez um gol, hein? E aqui o Cavani tá melhor do que no PSG Tá chegando mais Maldini É o Cruyff, perdão Cruyff lançou O Maldini tá de short preto ali no meio Olha o Botafogo Que coisa Zero para o Botafogo Zero para o Grêmio Aqui no Show do Esporte Melhor futebol do mundo O São Paulo tá na final Tchau 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 Esse daí é o Cruyff Faz o lançamento Meu Deus do céu Não tá fácil Nenhum dos dois Vamos ver o que vai acontecer Não tá fácil Tá terrível Tá terrível A saída de bola do Botafogo agora, hein? Agora O Grêmio tá enrolado Mas Ó o Gomes Gomes gosta muito de sair do gol Ronaldão Vai bater pro gol Breno bateu Gomes aceitou Gol É do Botafogo Breno é o nome dele Que paulada No meio O Gomes acabou Acabou Aceitando legal, hein, Guto E aí, César E o que você achou O Breno O eméritos do Breno Ou o Gomes deu aquela ajuda Foi uma coisa de louco Foi uma porrada só O Gomes bombeu Olha, olha o gol Pal de Viesu Manda pra fora Botafogo 1x0 Gol do Breno Olha, olha, olha Ronaldão cruza Vai, Ronaldão É o capitão do São Paulo Tá jogando emprestado pro Grêmio Hugo Deleon não veio Ronaldão tá jogando Rondigenelli também Vamos ver o que vai acontecer O time do Flamengo Hoje jogou muito bem Mas só quem não soube acertar os pênaltis Olha o Breno Na cara do gol O Gomes sai Hoje tá uma noite inesquecível, cara Olha o Maldini Vamos botar a boca Cara Esse jogo tá tão empagável Eu corto o primeiro Ô, Guto, vai partir? Guto, obrigado por ter vindo, meu amigo Prazer conhecê-lo Tamo junto, Guto César Tamo junto Pode vir sempre A porta tá aberta pra vocês Pode deixar o seu bar aqui rapidinho